Olá guerreiros, hoje vamos abordar um tema muito importante aí na minha opinião e tem a contribuir principalmente aos profissionais da segurança privada. Nós vamos falar de cinco coisas que mudam quando você entra para a segurança privada. A primeira delas é a maneira de como você vai enxergar e ver de uma forma geral a sua segurança e da sua família, né? Porque depois da sua formação, de experiência, de profissionais ou de treinamentos, você vai enxergar que sua integridade física estará sempre em risco e você tentará tomar medidas para se proteger e proteger seus familiares. Seja na maneira de chegar em casa, tarde da noite, de frequentar lugares que podem ser perigosos, você sempre tentará se manter em uma situação segura, mudando seu comportamento habitual e chegando riscos que os demais talvez não deem tanta atenção ou não percebam. E isso será mais uma característica aí que você vai adequar na sua vida pessoal e vai levar para a vida inteira. Vamos para o segundo tópico aí. Com o passar do tempo, você se torna um pouco frio diante de várias situações aí. E a partir daí, não acredito em tudo, principalmente que a mídia mostra, em relação à violência, a crime e a área policial. Até porque, assim como os policiais também são um alvo de marginais, enfim, a gente sabe como está o Brasil, você também, a partir desse momento, infelizmente, vai se tornar um alvo em potencial. E a partir daí, você vai formar aí aos poucos o seu perfil profissional. Vamos lá para o terceiro tópico. Você vai criar uma consciência de vigilância. É tentando ficar atento a tudo, a todos que estão ao seu lado, ao seu redor, e provavelmente vai criar mentalmente, ou deveria, um plano de segurança para sair daquela situação de risco. Entendeu? Podendo até planejar antecipadamente uma reação, possivelmente armada ou não, né? Durante até em conversas informais com qualquer pessoa, você vai procurar identificar a linguagem corporal e, por vezes, olhando para a mão e para a cintura, tentando ali se antecipar de pessoas com umas intenções ali perto de você. Entendeu? Podendo ver alguma arma. Então, você sempre estará aí, vigilante mesmo, no seu procedimento, tanto em trabalho e como o fora dele. O quarto tópico. Você evitará falar de sua profissão para qualquer pessoa, principalmente se trabalha em banco, transporte de valores, cota armada ou uma segurança pessoal. Esse uniforme nunca deve ou nunca vai ficar exposto aos seus vizinhos ou a pessoas que não devam saber no que realmente você trabalha. Isso, pessoal, na minha opinião, é até uma forma importantíssima aí de você manter o seu sigilo profissional, né? Resguardando a sua vida e a vida de seus familiares. Sobre isso eu posso falar com um pouco de propriedade, porque eu já trabalhei em coisas bem sigilosas e eu tive que manter o máximo aí desse sigilo, né? Poucas pessoas sabiam só as necessárias mesmo. E eu também tive uma experiência desagradável de ter um colega, um parceiro do trabalho também sequestrado por marginais, ele, a família dele. Então, a gente tem que tomar cuidado. A quinta coisa eu acho que é a mais leve aí pra gente. Ao entrar na segurança privada, você começará a se interessar por tudo que envolve a segurança, entendeu? Não só a segurança privada, segurança policial, militarismo e afins. Você também se interessará ou deveria, né? Em equipamentos, treinamentos, vídeos, notícias, informações. E tudo relacionado ao seu trabalho. Isso é uma forma de você estar sempre por dentro, entendeu? Sempre atualizado. Um profissional que sabe, está ciente do que está acontecendo na sua área, no momento. E essas aí são aqui cinco coisas aí que eu acho que mudam ou deveriam, no mínimo, mudar para os profissionais que atuam aí no segmento de segurança privada. Mas, se você tem outra opinião, tem, acha coisas diferentes, entendeu? O que mudou para você quando você entrou na área de segurança privada, entendeu? Comenta aí nos comentários aí do vídeo. Deixa aí sua opinião importante aí. E esse vídeo, galera, é patrocinado pela empresa Lost. É uma empresa que fornece treinamento tático, uma empresa nova. É uma empresa que visa dar um profissional de segurança privada e pública em treinamento profissional. E a gente tem um lema, tá? Vou deixar o site na descrição aí. A gente vai ter um curso no final de semana. Breve eu vou mostrar os vídeos aí. E a gente tem um lema que eu acho que é muito importante. E o lema é o seguinte. Não espere por uma crise para descobrir que sua vida depende de seu treinamento. Vem treinar. www.host.com.br Um abraço, guerreiros. E aí E aí E aí